E aí amigo pescador, tá ali o Ederson, canal WSB Pesca Esportiva, preparando ali o piau, ó, dá olhada aqui, piauzinho tá preparando ali, ó, esticando o bicho aqui pra cortar os espinhos, ó, é, ó, ó a pegada, escuta aí, ó, a faca é um presente, né, que eu acordei, né, pô, rapaz, né, ó, agora não tem nenhuma nem pra cortar a cebola, tinha 300 faca lá, mas agora não tem mais nenhuma, olha lá, vou deixar ele aqui picando, mas já volto aqui, pessoal, vou filmar aqui que o negócio é meio bruto mesmo, ó, dá olhada, tá aqui o fogo, ó, tá meio devagar aqui, mas vai que vai, vou dar um jeito aqui, mais uma agitada ali, vai tá preparando ali, ó, joga o óleo em cima lá, olha aqui, aí, ó, cozinheiro é o homem aqui e vai mandando, eu vou obedecendo, quem mandou jogar o óleo aqui é comigo mesmo, aí, beleza, opa, não é que funcionou, agora que o bicho pegou mesmo, ó, tamo aí aqui, ó, quem sabe se sair aqui vai pro, pro espeto que nós não almoçou não, gente, e hoje nós tamo nessa aí, pessoal, vou dar uma chicada aqui agora no, no piau aqui, ó, canal Léo Molina, top fish, se inscreve aí, ó, aqui toda, se inscreve no canal, curte, compartilha com seus amigos, ajuda a gente divulgar aí, tá ali, ó, o Edson ali, até o fogo, tá dando um jeito ali, beleza? agora tá aqui, ó, olha aí, pessoal, obrigado, hein, olha aí, pessoal, ó, arrebenta, eee, o Edson, é, canal WSB, aspecto esportivo, ó, o meu cozinheiro mesmo, ó, tá falando com os filetão de, oi lá, meu Deus, oi lá, cê viu, por cima d'água, eita, curinho, bateu agora ali, ó, ó, o bicho, ó, temperando, tal, daqui a pouco passar um triguinho nele aqui, ó, e vai pro fogo, tamo junto, ó, piauzão, deixamos ali um pedaço ali da cabeça, no filé, pra poder pescar, vamos pescar, daqui a pouco um pedaço do bicho aqui também, né, ó lá, ó lá, um arquinho pescador, é o bem que vir, rapaz, é o bem que vir, pesca também, aí, pessoal, ó lá, ó, que eu filmei agora a pouco, ó, a fumacinha subindo, ó, ó, aí vai, rapaz, coisa boa demais, com o meu peixinho frio aqui, o Ederson, o Ederson, trouxe os mantimentos aí, e nós fritamos lá, tirando uma fotinha lá, né, por isso que ele é boa demais, ó, eita, coisa boa, essa moleza que nós estamos dando aí, dia frio, os companheiros me abandonaram aí, mas, o Japão ali, canal WSB, peca esportiva, não dá moleza também não, ó lá, vamos que vamos, abraço! E aí, pessoal, a molezinha que nós estamos dando aí, ó, ia tirar uma foto, você fala assim, né, ó, escuta o barulho, ó o cozinheiro, olha aí, pessoal, a moleza que nós estamos aqui no Barranco, ó, olha só, olha aí, pessoal, a molezinha que nós estamos dando hoje aqui, ó, Léo Molina, top fish, ó, o Ederson fritou um peixinho, um peixinho, nós pegamos aí, ó, pegamos não, mandioca vem aí e pegou, porque não é que se fosse nada, nós ia comer dedo, ó, fritamos, estamos aí, hoje eu, só falar que não dá peixe, que temos tempo de frio, é ruim pescar, gente, não tem esse negócio, eu ia ficar em casa, parar, sem fazer nada, isso aqui é vida, ó, vida é abundância, ó, tem coisa maior que isso aqui? Será que se nós tivéssemos nossa família aqui, esposa, filha, já tá bem melhor, mas não puderam vir na próxima, aí nós chamamos eles, mas, ó, isso aqui é coisa boa, eu vou fazer, o que eu ia fazer na cidade? Gente, respirar aquele ar poluído aqui, eu tô limpando nosso pulmão, limpando a cabeça, a mente, ó, isso aí, então você que gosta de pescaria, que gosta do beiro do barranco, comer um peixinho frito na hora, curte, compartilha aí com seus amigos, se inscreve no canal que é importante pra gente, deixe seu comentário, e aí, ó, vamos nessa, valeu pessoal, tchau, obrigado!